Música 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 Olha isso isso aqui é uma arte do sonardo. É um bacheiro com um estribo. A gente geralmente recebe um bacheiro sem estribo. Mas ele bolou estribo em cima do bacheiro sem apoiar o pé. Você não tem que fazer todas aquelas amarrações tudo né. Como que chama isso aqui, sr. Narco? O que o senhor fez aqui? Travessão Apelo. Travessão Apelo. Travessão Apelo. Eu também não conhecia não, Chico, mas é gostoso andar, hein? Sim. Bom, hein? Como que é? É a inversão nossa. A gente fez a travessão de apertar e depois a argola para pôr a travessão... Daí você desmonta para a gente ver como que é? Os estrivos. Como que é isso aí? Onde que amarra? Onde amarra? É, porque ali em cima eu não sei onde que tá amarrado. Ah, tá amarrado na barrigueira, né? Tem uma barrigueira. É, amarrado na barrigueira aqui. Ah. É como se fosse... Por baixo ali, né? Tem uma argola de travessão aqui e a argola da barrigueira aqui embaixo, ó. Ah, tá. O seu nardo que fez, aí bolou o higênio dele. É criativo ainda, seu nardo. É isso que eu gosto, seu nardo. Ele aposentou, mas não aposentou, né? Ô, seu nardo, vamos apresentar nós então, né? Porque o seu nardo já é frequentador aqui do nosso canal faz tempo, né? Vai ter. A mula tá meio incomodada. E hoje ela nunca parou, porque ela achou uma grama diferente. Ela achou uma grama diferente, né? Olha lá. É. O seu nardo já apareceu em vários vídeos nossos aqui e hoje me convidaram aqui pra entrevistar uma pessoa que vai botar os animais aqui no pasto, no centro de Monteiro Lobato, que aqui é centro da cultura popular Ocílio Ferraz. É isso mesmo, né, seu nardo? É isso mesmo. Então, o senhor tá morando aqui em Monteiro agora? Agora eu tô no Monteiro, sim. Então, o senhor tem animal do outro lado do rio, é isso? Tem do outro lado do rio. Ah, tá. Só que agora a gente vai trazer desse lado. Vocês vão trazer aqui do lado, né? A gente vai fazer uma cerca daquele lado ali. Aham. Daquele lado ali, daí vamos trazer os cavalos aqui. E o pasto é bom aqui, não? Pasto é bom. É bom, né? É ótimo. Faz tempo que não vem animal aqui, né? Faz tempo. Então, a gente vai cuidar disso aí. Então, o que o senhor vai mostrar pra nós, seu nardo, hoje? Olha, eu vou mostrar a mula de cangalha. Eu vou mostrar a mula de cangalha. Eu vou mostrar a mula de cangalha. A mula de cangalha, que é uma mula que é um arreamento de tropa de antigamente, que vinha a ser uma mula de cangalha. Puxa, eu tinha que ver o senhor arreando isso aí, pra ver como que era, né? Ah, é. Pra ver a arreando. É, acho que... E daí faz isso. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Ah, porque daí dá pra ver cada peça, né? A gente amarra aqui. Como que é o nome da mula, seu nardo? A mula é a nobreza. Nobreza. Ela é muito nobre. Ela não tá gostando muito de aparecer. Faz tempo que ela não trabalha. Ah, então é isso. Ela tá meio... Meio arisquinha, né? É, mas ela tá boa, de acordo. Eu vou... Eu vou desarrilhar ela e vou... Mas o senhor precisa de ajuda de outra pessoa ou não? É. Vai precisar? Dá pra mim fazer. Esse aí como é que chama, seu nardo? Esse é peitoral de... Sincerrado. Sincerrado é que tem esses sinos, né? É, sim. Vamos filmar aqui o sincerro. Então, não é todas as mulas que tem o sincerro, não é? Dizem que é só a da frente? Só a mula da frente. É. Isso aqui se torna... A gente trata de cambito ou arroxo. Que a gente pega aqui. Depois não é hora de apertar. É, na hora de apertar, né? Isso aí. Agora essas cordas aí me parece que é de couro, né? Essa aqui é de couro. Nossa, é bonita ela. Não foi o senhor que fez? Eu que fiz. Ei, beleza. Tem mais a feita. Uma corda dessa aí, se não forçar demais, dura quantos anos? Ah, dura muito tempo. Dura 10, 12 anos. Essa aqui tem mais porque ficou... Parou de trabalhar, né? É, quando para, né? Se não tiver que segurar nenhum boi, muito chucrão, né? É. E essa peça de couro aí que você vai tirar agora? Essa capa de couro é o... Ligar. Ligar? É. O marro bem amarrado para andar porque... É, é melhor no seguro, né? Não tem perigo. Foi o senhor que arreou sozinho, não? Foi? Foi o senhor que arreou sozinho? Eu que arrei sozinho, né? Então isso aí é o ligar. O que que é o ligar? E isso aqui, ó. A pessoa abria no rancho, jogava a capa ali e deitava aqui no... Ah, é para deitar. Que legal. Serve de colchão. Ah, agora eu gostei. É isso, Leonardo. É isso aí. O pozo. E o travesseiro deve ser o bornau ou a capa, né? É, o travesseiro é o bornau. E essas duas aí como é que o senhor chama ela? Isso aqui? É. Isso aqui é bruaca. Bruaca. Até eu emprestei para o pessoal fazer coisas assim, coisetas e descreveram. Ah, descreveram, né? Bruaca. É. Exposição, né? Só que por causa do sol, né? Estava arrepiando. Ô, Leonardo, o senhor chegou a tropear, não? Eu tropeei bastante. É? É. Mas tropeou com tropa sua ou a do pai? Eu trabalhei com mais com tropa de... assim. Puxando coleta da lavoura para o paió. Para o paió. É. Uns falam celeiro, outros falam paió. Paió, né? É, mas a gente fala paió. O que vocês bodeavam? Era milho, abóbora? Milho, abóbora. Que mais? Feijão. Feijão. Arroz, manhoca, cana. Em que lugar que era isso, senhor Nardo? Isso a gente puxou. A maior parte do tempo foi em São Francisco. São Francisco. É. O senhor está com quantos anos, senhor Nardo? Que idade o senhor está? Amanhã. Amanhã? 79 anos. Parabéns, senhor Nardo. Por enquanto. Obrigado. É bom ver o senhor forte ainda trabalhando, viu? Isso é pesado, né? É, mas não é muito. E essa peça, como é que chama? Isso aqui é a cangalha. Essa é a cangalha. Tá certo. Mas para formar uma cangalha... É, tem várias peças, né? Várias peças. Tá certo. Isso aqui é a retranca. Isso é a retranca. Esse aqui é o suador. A retranca é aquela que vai no lombo do animal para o negócio não andar, né? É, né? Na anca dele. Na anca. Na anca. Na anca. Esse aqui é o suador. Esse aqui é o suador. Esse aqui é o arção. Arção. Ah, o arção é a estrutura, né? É a estrutura. Tá certo. E é isso aqui que faz parte do suador. Chama-se talabardão. Talabardão. E o peitoral, que é aquele lá com ele. Com o peitoral que junta com esse aí, tá. O arção, seu Nardo. Isto aqui é a capa. Ah, isso aqui é a capa da cangalha. É a capa e a cia da cangalha. Cia da cangalha. Acabou? Aí. É. Essa parte encerrou. Legal. Aí. Ô, seu Nardo, o arção, ele é feito... O seu aí é de madeira, né? De madeira. Já tem feito de metal, não? De plástico? De metal, não tem. De plástico, o senhor já viu? Até agora eu não vi. Eu acho que não tem. Não tem? O senhor não viu? E eu acho que... Não sei, não. Acho que nem vai fazer de plástico, porque acabou a atividade de trabalhar com... O senhor acha que acabou? Você vê que... Hoje só usa lazer, né? Ou pra mostrar, né? Só pra mostrar. Que nem o senhor tá fazendo hoje, né? É que nem eu tô fazendo hoje, pra mostrar. Como foi. É. Como que é, como não é. E... Então a gente tá fazendo isso. E isso é muito importante. A gente trabalhava bem de manhã cedo. Uhum. Por quê? Na par da tarde, punha cangalha assim pra enxugar a sua dor. Porque outro dia de manhã, não podia pôr uma cangalha molhada em cima do pelo do buru, né? Por quê? Machuca? Não. Isso acaba apodrecendo. Apodrecendo, né? E machuca também. A pelagem do animal fica engrossando. Engrossa, né? É. Então, esse suador nunca lava ele? Nunca lava. Nunca lava. Só seca? Só seca e bate ele... Bate? Aqui, ó. A gente bate ele aqui. Ah, pra acertar. É. Ó. Aham. Isso aqui. E fofiar, né? E fofiar, né? E fofiar. Ah, pra dar uma soltada. A gente bate ele. O senhor Nardo, vou falar uma coisa que foi o senhor que me ensinou. Vamos ver se eu aprendi bem. Dentro do suador aí, tem capimembeca? Tem capimembeca e... E usava muito a Marcela antigamente também. Marcela também serve? Serve também. O senhor que me explicou do capimembeca, o senhor mostrou o que o senhor tem lá no jardim na sua casa. É. E no capimembeca é pra suadoria de arreio também, né? Serve também? É, serve também. Legal. Capimembeca. Vamos lá, amor? Vamos. Vamos não. O senhor que vai, né? Eu vou ficar aqui só arroiando. Então. Isso aqui é o cabeçote do... Ah, nós não falamos, né? Do arsão. Cabeçote do arsão. Então pra gente arranhar uma muda, a gente pega aqui e na ponta do arsão lá de baixo. Pra dar no jeito, né? E vem na posição. Pra dar na posição, é. Vamos lá ver. Isso aí é sua academia, né senhor? É. E aqui a gente, a gente pega o rabo do animal assim. Tem que deixar pra fora. Porque a gente não pode pegar aqui, puxar aqui, puxa o pelo e dói, né? Dói, né? Então você pega o rabo inteiro. Ô, seu Nardo, por que que tem umas pessoas que trançam o rabo? Você já viu, né? É, aquela trança do rabo é como o burro não bater muito o rabo assim pra não... com terra, essas coisas. Ah, pra não sujar e não bater. E eles marram o rabo de burro de cela, né? Burro de cangaia não. Burro de cangaia não. Ah, porque se o burro ficar mexendo muito o rabo, ele joga barro no... Ele joga barro, acaba sujando a pessoa. Na pessoa, né? Acaba sujando o cavaleiro. Ô, seu Nardo, tudo que é de couro aí foi o senhor que fez? Isso aqui tudo é eu que fiz. Gente do céu. É. O senhor é um tesouro vivo, viu, seu Nardo? Ah, eu acho. Eu sempre pergunto, né? Tinha uma... Eu não sei se era uma neta sua que tava aprendendo? Era uma menina que ficava... E aí, ela toma o gosto, não? É, tem gosto, mas... Mas não dura muito. Não dura muito. Olha a força que tem que fazer, né, gente? E se não apertar direito, o negócio vira, né? Vira. Isso aqui é muito importante ser bem apertadinho, pra não virar cangaia. Sim, eu tô vendo, tô percebendo mesmo. É, bem apertadinho. Agora, a gente vai colocar a bruaca. Bruaca. E quando tá muito pesada, o senhor Nardo, tem que botar as duas da mesma hora, não tem? Tem. Porque senão... Isso aqui é um peso que o bicho segura sozinho. Esse aí tá vazio, né? É. Ele tem o volume aqui dentro. É só volume, mas não é peso, né? Pra não amassar muito, né? É. Mas aí... É assim, um volume leve. Ah, já joga pro lado de lá, né? É. E quando é aquelas de madeira, também chama bruaca, não? Não. Aquela de madeira é canastra. Canastra. É. É. Quer dizer, na verdade, é uma armação de madeira com couro, né? É armação de madeira com couro. Agora é o ligar. Agora é o ligar. Agora é o ligar. É. Isso aí, esse ligar, serve pra proteger da chuva, né? É, proteger da época da chuva que você tá viajando, vem a... Tem uma carga de açúcar, aí vai e não derrete daí, né? Ô, na brinca, ô. Ah, o senhor encaixa ali, né? É. Tem um lugarzinho certo. Tem todos os lugares. Pra não correr, né? É. Esse aí que parece que é mais chatinho, né? É mais chatinho. Porque fica meio escondido aqui. É. Quando você tá trabalhando direto essas coisas com o animal, e esse... O couro acostuma que tá meio com o jeito e... Ah, tá. O couro tá meio duro, né? É. Acostuma com o jeito da cangalha... Na posição, né? Ele toma forma, daí fica mais fácil de amarrar. É que faz tempo que você não mexe. É. Agora é a subcarga. Chama sobrecarga? Sobrecarga? Sobrecarga. 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 Isso aqui é a tala que vai na cia do... Aham. E o... E esse aqui é o rabo da subcarga. Isso aí que tem que fazer uma força boa, né? Tem. E esse aqui é o gancho. E esse aí que ajuda, né? Vai pra você ver o gancho do ricardo. Esse que é o gancho. Sabe o que que faz ficar desenquieto assim também? O que que é que faz? É o calor e o... Ah, o calor e a distância que tá da amiga, né? É. E o mosquito também. Ah, é? Mosquita não dê. O animal fica... Tranquilo, né? Não fica bem tranquilo. O senhor fala desinquieto, né? Desinquieto. Agora que é a mágica. Esse aqui, ó. É. O segredo. Você estica bem a subcarga. Meio esticadinho. E basta. E agora vai torcer. Agora vai torcer. Mas eu vou torcer meia volta só. Só meia. Daí você dá mais uma apertada. Porque... Tendo esticar a subcarga aí. O cambinho tava pra baixo. Chegou em cima aqui. Deu meia volta. Deu meia volta, é. E agora aqui. Enfim, no vão da... Das duas cordas aqui, ó. Faço isso aqui. Nossa, tem todo um jeito, né? É. Agora... Esse aqui é o tranca-fio. 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 Que a gente passa aqui. Isso aí é uma segurança extra. É. Pra... Pra chamar todo mundo, né? É. Tranca-fio. É isso, senhor Nardo. Faltou os encerros só, né? Agora a gente vai colocar ele. Então, eu fiz isso aqui. E fiz com... Quase que não aparece. Fiz com um xizinho aqui, né? Ah, dá pra ver. Dá pra ver, sim. E fiz com raminho aqui, né? Com raminho. Dá pra ver. Uma concha. Então, daí... Eu ponho o que fica com o raminho pra cima. Ah, tem um lado certo. A ponta pra cima. Ah, claro. É. Que não vai ficar desencontrado mesmo. Legal, senhor, desse lado certo aqui. A gente já botou aqui nesse lado aqui. E depois... Vira aqui e botou... E vira pra lá. É isso, senhor Nardo? É isso aí. Senhor Nardo. Prefeitural com sincero. Obrigado, viu? É. Então, a tropa antigamente... Trabalhava assim. Só... O tropeiro lá tinha... Seis burros, sete, oito... Até dez burros, né? Então, isso aqui é uma espera da... Que tá na capa da cangaia. Ah. Que esmarrava o cabo de cabeça aqui. E pra quê que esmarrava o cabo de cabeça aí? Porque a tropa antigamente trabalhava solto. Ah... Amarram... Isso aí amarram no outro? Como que é? Não, não amarram. Cada burro fica livre. Sozinho. Cada um... Livre. Aqui é... E o cabo... E desse jeito... Trocava a tropa por diante, olha lá. Não tem problema ficar solto, olha lá? Seu Nardo, eu vou pedir pro senhor montar um pouquinho, pra andar um pouquinho com a mula e o cavalo. Andar um pouquinho com ela, né? É, é. Levanta. Não sei se montado ou desmontado. Uhum... Se tu quiser ir puxando ou a cavalo, tanto faz. Sei que dá pra ir pro lado de lá, passar nessa ponte? Não, mas sabe que não faz? Oi, diga. Nós vamos pro lado de lá, daí você filma os anjos de tropa. Isso, vamos lá então. Isso, vamos lá então. Quem tem uma anjos de manha... Que boa. O Sanardo, antes de seu ir lá, eu queria perguntar uma coisa. Quando que acabou o serviço de tropa? Quando entrou os transporte caminhão, né? Caminhão. É. Daí acabou o serviço de tropa. Daí ficou só o serviço de cargueiro, porque... Um burro é um cargueiro, dois burros e dois cargueiros, três burros e três cargueiros. Daí vem quatro burros. Quatro burros, você já começou a fazer um tropinho. Daí por diante vai até dez burros. Daí é uma tropa completa. E a tropa completa é uma muda, assim, com o cenário, assim. E tem o madrinheiro também, né? Que vai na frente o madrinheiro e a mula que acompanha e os outros o da trai. E o último burro de trai é o burro culateiro. Então, como que escolhe o madrinheiro e o culateiro? Então, que nem o pessoal fala, a mula de guia, que é a mula de frente, ela nasce pronta para isso. Ela já gosta de ir na frente. Ela gosta de ir na frente. E os outros não. Os outros, cada um no meio. Agora, o culateiro já gosta de ir atrás. Ele já não deixa ninguém ficar para trás dele. Ah, tá. É o burro que carrega aquelas coisas mais sensíveis que não pode quebrar. Porque ele vai mais devagar. Não, ele acompanha os outros, na passada dos outros. Só que ele é mais macio, assim, na cangaia. E tudo, o burro é macio na cangaia. Ele não fica jogando a carga. Então, ele vai maciando a carga. O burro é mais macio que o cavalo, é isso? Para a carga, é. Para a carga, é. Por isso que prefere o burro. Então, olha uma coisa que eu nunca perguntei e agora o senhor está falando. É isso aí. O burro tem uma passada mais macia. Tem uma passada mais macia. Ele controla a carga sem balançar. Sem balançar muito, né? É. Porque se ele balançar muito, ele atrapalha a carga que está dentro. Um vidro, qualquer coisa. Claro, é. Já mexe, né? É. O Leonardo chegou no pozo. Chegamos no pozo. Como que é na hora que chegava no pozo? Na hora que chega no pozo, então... Já tem comida que o cozinheiro foi na frente, não? O madrinheiro, às vezes, adianta um pouco, vai adiantando a comida. Mas, às vezes, não tem comida. Às vezes, não tem, né? Às vezes, não tem. É, às vezes, tem. Daí, faz uma comida lá, come. E desarreia a tropa primeiro, depois, e comer, né? Comer, desarreia, trata da tropa. E, daí, vai solta no piquete, essas coisas, pra depois vir comer. Pra depois, vai pensar. Primeiro tem que pensar nos animais e nas traias. Primeiro, animal, essas coisas. Porque ele tá aí, ele que carregou o peso, né? É. E se largar, às vezes, faz confusão, né? Faz confusão. Então, e ele tinha a destaca de dois burros cada um. Geralmente, é uma pessoa pra dois burros, é isso? É. Não, é a estaca que amarrava o burro. Ah, a estaca que amarra, tá. É, por exemplo, o... Antigamente, a gente falava palanque, né? Palanque é o bem grosso, né? É. A época da Eva do Milagai, eu tô tão ansiado também. Queria ir lá. O... Ah, tá. Então, cada estaca tinha dois burros, eu já sabia quantia que ia pagar. Mas deixava a corda meio solta pra ele poder passar, né? É. Tá certo. Ô, seu Nardo, como é que vocês faziam fogo assim? Era no chão, numa pedra, ou tinha uma treta? Fazia fogo na cuturuba. Cuturuba? Cuturuba, é... A cuturuba é três pedras. Aham. Três pedras que você faz. E no meio dela se coloca o fogo? No meio dela se coloca o fogo. Mas não tem uma gradezinha em cima assim? Não, a grade é aquele... Aquele fogãozinho de ferraginha, essas coisas... Aham. Que ele põe em cima, né? Tá certo. Aquelas gradinhas, põe em cima da pedra pra... E o café é o café tropeiro? O café é o café tropeiro. Com tição. Não carregava com a dor. Não carregava com a dor, né? Não carrega com a dor, então... Põe o tição dentro da chaleira... E daí no pôr o tição... O pôr abaixa. Legal. Daí só dá um tempinho assim... Pra já estar tomando o café. Eu testei isso aí e deu certo, viu, Leonardo? É. Deu. Ô, Leonardo, os animais estão meio desenquetes. Se o senhor quiser recolher eles... Fica... Por causa do calor, mosquitos... Aí dá pra... Não, já fizemos a conversa aqui. Já fizemos. Isso aqui é um espaço muito importante. Então, fala do espaço, então. Vamos lá. Esse espaço aqui vai ser o espaço que vai ser piquete dos cavalos. Aham. Quando vir que for época de evento, essas coisas... Isso aqui vai ser os piquetes para os cavalos. E os cavalos não vai passar pra lá, pra aquele lado que não é ideia. Tá separado, né? É. De lá pra lá... Só vai passar pra lá o cavalo que vai fazer... Fazer atividade. Aham. E daí, esse rancho aqui é onde a turma vai fazer o café tropeiro. Vai fazer o... A queima do alho. Vai fazer o almoço. É nesse rancho aqui. O que que é a queima do alho, senhor Nath? Explica pro povo. É, a queima do alho... Sempre... Os tropeiros têm uma meia disputa. Aham. E de... Pra ver qual é que queima o alho melhor, qual é que... Queima mais rápido, né? Aham. E então eles queimam a quantia de alho... Na panela. Na panela e... Aham. E deixam assim pro pessoal comer como lambisco, né? Ah, é? Ah, é aperitivo. É. Tá certo. É um incentivo pra tomar... Comer... Passa ali, tem um arinho ali... Tem um arinho. Um arinho queimado. Pra quebrar a pinga, né? É. Quem bebe uma pinguinha gosta de... Quem bebe uma cervejinha, né? Então... Bolsonaro, o senhor tá animado com o espaço aqui então em Monteiro? Tô animado, sim. E... Nós vamos ficar animados... Que nem... Os tropeiros de Monteiro Lobato... Essas coisas... Que... Que venham também nessas... Nessas atividades... Tá convidado pra vir nessas atividades também, não é mesmo? Legal. É. Bolsonaro, então muito obrigado, viu? E é importante isso aí. A pessoa vir com... Com burro de cangaia... Pode ser com broaca, pode ser com canastra, pode ser com... Pode ser com... Com gancho de perna. Com jacá ou... Ou balaio. Eu trato de jacá, outro trata de balaio. Outro trata de balaio. É verdade. Pode ser, também não tem importância. Cada um tem uma atividade que ele fez mais... Ele... Ele gosta de... De... Apresentar, né? Ô, Leonardo, o que que o senhor faz durante o seu dia? Porque agora o senhor morava lá em São Francisco, né? É. Agora aqui o senhor tá morando na cidade, né? Agora aqui eu tô... Não, eu tô... Quase... Eu tô na Roça também. Ah, é? Aqui é Roça também? É. Onde eu tô é Roça também. Ah, não sabia. É. Eu pensei que era cidade. E... Então lá... Eu tô fora da cidade... Ah, bom. Na Roça e... E próximo... A cidade. Pertinho mesmo. Pertinho. Cinco minutos andando. Então o senhor tá no melhor lugar que tem, né? É. Nem tá nem na Roça, nem na cidade, mas tá pertinho dos dois. É, tá pertinho dos dois. Legal. Seu... Seu Nardo, que Deus conserve sua saúde e essa... Essa energia que o senhor tem pra trabalhar. Se Deus quiser. E pra compartilhar. Deus nos ajuda, nós de tudo jeito. A lei, a lei, a lei. E... Então eu gosto muito de falar pros outros. Deus acompanhe quando a gente despede do um, do outro. Isso eu já falei pra Tena Pio Mar, essas coisas. Agora outra coisa que é... Quando a gente reza essas coisas. Pedir pro Pai, né? Pai, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Perdoa-nos que nos perdoamos a quem nos ofende. E não deixeis sem cair em tentação. Mas livrar-nos do mal, amém, né? Faltou essa parte? Ou o senhor não reza essa? É, o amém tem só essa parte. É só essa parte. É só essa parte. O amém é no Pai Nosso, né? Ah tá, mas eu pensei que isso aí era um pedaço do Pai Nosso. Isso é depois de uma reza. Ah, depois de uma reza o senhor reza isso, senhor? É, depois de uma reza. Ah, tá certo. A gente nem sabe rezar direito, nem mesmo, na realidade. Mas sempre quando a gente reza, a gente pede a saúde, pede a saúde dos amigos, pede... Não é mesmo? Tá certo. Ela tá bem quietinha, né? Estou com medo dela pisando no meu pé, senhor. É. E as veias pisam. E as veias pisam mesmo, né? É. Então sempre eu gosto de fazer essa, fazer isso no fim da reza minha. Sim. O senhor vai esperar o Cristóvão embora agora? É, e depois eu vou, agora eu levo os animais pra lá, já solto. Tá. E eles deixo lá. Então tá bom. Vou acompanhar o senhor então, saindo. Aham. Ô Dona Lourdes, a senhora tá cuidando bem do seu nardo, hein? Ah, claro! Quem que não cuida? É. Quem arruma companheiro bom tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Se não cuidar, perde, né? Sentir firmeza agora na que a senhora tá falando, viu? É, tem que cuidar. Parabéns, viu? Porque... Se não cuidar, perde. Ele com essa idade, trabalhando do jeito que tá trabalhando, funcionando, conversando. Ah, agora tá, agora dança com a tira, agora tá aprendendo a dançar Moçambique. Moçambique? É. E a senhora não vai, não vai com eles? Eu vou junto, mas eu tenho que aprender alguma coisa também, não tem? Eu acho, claro! É, agora eu vou ficar só olhando também, não dá, né? É, ele no meio do povo lá é só olhando? É, eu também tenho que aprender alguma coisa. Eu vou é, ver se eu aprendo alguma coisa também. E o que a senhora tá fazendo aqui em Monteiro? Ah, nossa senhora! Eu... Tava muito sujo. Tava muito sujo o quintal, com muita coisa. Então eu... Fiquei com dois meios eu com ele limpando. É teia, é... Como é? Tela, é tudo quanto é coisa. Lixo que o pessoal afogava. Nossa, até hoje eu ainda acho saco de lixo. É errado ainda. E quanto, que área que tem lá, dona Luz? É, cinco mil metros. Cinco mil. Dá pra plantar bem lá, né? Dá, dá. Dá pra bastante coisa. E se você for lá, você vai ver. Eu tenho couve, eu tenho remédio, eu tenho todas as coisas. Ah, a senhora não convida eu pra ir? Ah, mas eu não convidei, porque tava muito feio, né? Mas sem a senhora dar essa desculpa. Não, mas agora eu não vou dar desculpa mais, não. É. A hora que você quiser ir lá pode ir. Não, deixa eu dar uma arrumadinha. Deixa eu acabar de arrumar lá. Eu telefono pra você. A senhora liga, né? Ligo. É assim que a senhora faz isso? Não, mas agora vai dar certo. É. É, porque tava muito... Nós fizemos, cobrimos a casa, temos que tirar o teado. Porque a teada da casa era... Era teido brasilite. Brasilite. Muito velho, muito ruim demais. Nossa senhora. E é quente, né? Brasilite. É, daí nós tiramos o teado, trocamos o outro. Nós já fizemos um monte de coisa. Agora tem que trocar os vidros. Porque tá quebrado, tem que arrumar os vidros lá. E pra que não arrumar tudo, daí eu quero deixar bem bonitinho a flor lá. Aí a senhora chama. Tá bom. Porque sem flor não tem jeito, né? Hum. Aí eu, se morar num lugar, se não tiver flor, se não tiver verdura pra mim, eu não consigo morar. O que que já tá produzindo lá? Couve? Couve nossa. Couve já faz tempo já. Couve tá perdida. Quando eu mudei, antes de mudar eu já plantei. Aham. Então eu já plantei na lata, já trouxe, já pus e já ficou, né? A senhora é igual eu, antes de mudar já planta, né? Planta, então. Fiz tudo montado, já plantei na lata e trouxe. E trouxe as verduras. Eu tenho tudo lá, tenho couve, tenho arface, tenho azedinha, tenho meirão. Giló já tem também? Giló já comeu, tudo já acabou. Agora tem que plantar de novo. Tem que plantar de novo. Quiabo também vai crescer agora. Quiabo já plantei também. Agora, e as flores que tá muito bonitas e os remédios, né? Os remédios que, é que o meu remédio, na hora que eu vim pra me plantar, eu fui só enterrando, não planejei nada, né? Então é um pé de flor aqui, um pé de remédio ali, um pé de verdura ali. Então ficou tudo, não tá certinho. Bagunçado, né? Se ela tem que arrumar. Eu quero deixar tudo bonitinho. A senhora sabe que eu tenho uma muda de couve, né? Eu tô usando de uma couve, aquela couve escura que eu peguei lá na sua casa. Ah, aquela couve é muito boa. Ela é mais forte. É. Ela aguenta mais que a outra. E o suco dela também dá um suco tão gostoso. Então, é bom. E aquela coisa, se você pôr bastante esterco, dá uma folha bem grande, viu? Sim, sim. Só que se você não... Eu não ponho, não. Não. Não porque eu sou pequenininho e não precisa de folha grande. Não, né? Eu como uma folha... Ah, mas é muito bonito. Ela é bonita. Ela é bonita. Dona Lúcia, a senhora já viu os pés de couve que crescem igual uma parreira de uva assim, que vai trepando? Nunca viu? Não. Nossa, eu já vi ele vai andando assim, eu pensei que o senhor conhecia. Não. Essa não. Eu já tive pé de couve, assim, uns dois metros e pouco de Arthur, dois metros, sabe? Não dava nem pra pegar mais. Não dava nem pra pegar. Isso eu já vi também. Daí a gente tinha que ir subindo qualquer coisa pra pegar. Até o vizinho de lá pegava, porque era fácil pra eles, sabe? Aham. Os vizinhos pegavam porque era fácil, porque dava pra cima do muro. Mas escuta, e se cortar o pé ele não cresce de baixo depois? Ou ele sai ruim? Ah, daí ele tá réio, né? Daí é bom, é... É o brotinho novinho que é bom, né? O pé vem lá, se você cortar aquela ponta lá e você enterrar, você sabe que ele sai de novo, né? Eu sei. Mas você tem um pedaço, tem que cortar um pedaço assim, né? E daí você, um parmo assim, antes que ele ia de cima. E você planta e nossa, ele forma bonito toda vez. Tá certo. Aí o pé, se você mudar o pé velho, ele não vai mais. Ô Dona Lourdes, por que vocês mudaram pra Monteiro? A gente mudou pra Monteiro porque... Pra gente que é de idade, lá onde nós morávamos é muito bom. Fora de mão, né? Muito bom pra morar, não tem barulho pra dormir, é uma beleza o lugar. Mas só que tudo depende de Monteiro, né? Tem que pagar quanto em Monteiro? Comprar as coisas em Monteiro. Então quer dizer que eu falei pra Nadir... Então eu vou morar em Monteiro, né? Eu vou morar em Monteiro já de uma vez, né? Daí a gente veio, agora ele gostou. Agora esses dias eu convidei ele pra voltar e ele falou, né? Ah, eu não vou voltar porque aqui tem o que eu gosto. Tem tudo, né? É. Agora ele voltou a dançar outra vez com o pessoal, né? É. Aí animou. Então ele não tem vontade de voltar mais não. Tá jóia. Mas se fosse pra voltar eu não fazia conta, né? Eu voltava. Mas eu gosto daqui, mas eu voltava se fosse pra melhor por causa da criação dele nos cavalos, essas coisas. Porque é a paixão dele, né? O cavalo. Não pode ficar sem, né? Dá um significado que ele fica triste, né? Ô Dona Lourdes, então a senhora convida eu, né? Um dia. Pode deixar. Nessa vida ainda, tá? Não vai esperar a outra, não. Não, na outra não. Vai ser agora mesmo. Deixa estar. Só acertar porque ele já fala pra você. Tá bom. Dá uma passadinha, uma hora, né? Tá jóia. É, e daí... Você não deu o baixo lá sem só convidar mesmo. É? Uma hora? Eu acho que é mais fácil. Falou, Dona Lourdes. Obrigado. Deus acompanha você. Seu Manuel, nós estávamos aqui esperando o dono da festa, mas o dono da festa não apareceu. Então eu vou conversar com o mestre do Moçambique, que é o seu Manuel... Como é que é o seu nome inteiro, seu Manuel? Manuel dos Santos Almeida. Manuel dos Santos Almeida. O seu Manuel, dia 14 vai acontecer aqui um evento que acho que é a inauguração, né? Desse painel que está aí atrás do senhor, né? Inaugurar esse painel daqui. O seu Manuel, o senhor nasceu onde? Nasci no bairro do Rosarial. Vamos explicar pra turma o que é Moçambique, porque tem muita gente que não conhece Moçambique. Porque é uma coisa que quando o senhor era mais novo tinha bastante, né? E hoje... Hoje está tendo mais pouco. É, certo. E como é que o senhor, a primeira vez que o senhor viu Moçambique? Como é que foi? Aonde foi? Então, o meu pai era mestre Moçambique. Então, antes, eles formaram o grupo em 1940. Um tio meu casado com a irmã do meu pai, o irmão Francisco Lourenço. Então, ele e o meu pai é que formaram o grupo. Então, disse que ele viu em outro lugar também, que aqui no município de Monteiro não tinha. Disse que não tinha. Aí, ele viu a dança em outros lugares e falou pro meu pai assim. Ah, eu vi uma dança muito bonita, gostei. E vamos ver se formam um grupo também. E aí, reuniram a turma lá e começaram a ensaiar, né? Fazer ensaios e aprenderam. Quando que o senhor começou no grupo? Aí, eu comecei e, assim, com seis anos de idade, a gente já foi fazendo uns ensaiinhos e, né? Já comecei a aprender com seis anos de idade. Aí, com doze anos, passei a tocar. O senhor Manuel, do que que é composto um grupo de Moçambique? Quantas pessoas, quais instrumentos, tem a bandeira também, tem o mestre, conta mestre? Como é que é? Então, a gente tem uma bandeira de São Benedito, né? O protetor do grupo. Nossa Senhora do Rosário, né? Também protetora do grupo. Então, é os dois santos protetores. Tem uma bandeira pra cada um? Isso, uma bandeira pro São Benedito e uma bandeira pra Nossa Senhora. E aí, os instrumentos, a caixa, pandeiro e pode também. Quer dizer, nós não temos, mas pode ter sanfona também, né? Uma viola também? Uma viola, pode, é. Ô, o senhor Manuel, e com quantas pessoas que dá pra dançar Moçambique, no mínimo? Olha, no mínimo, até com seis pessoas é o mínimo, né? Pra dar certo? Isso. Menos aí, aí já não tem jeito. Seis mesmo, né? É apertado. É pouco. É pouco, mas ainda dá pra fazer. Mas o bom mesmo é a gente, se vê aí um, né? Um, não sei por, seis par, né? Dançando, doze pessoas, doze. Pode ser até vinte, não tem problema. No tempo do meu pai, nós chegamos a dançar com até vinte e cinco par. Aí tem que ser um espaço grande, porque... Ô, o senhor Manuel, não tem uma coisa do bastão também? Tem. Então, só esqueceu de falar, né? Como é que é que usa o bastão? Então, o bastão é o que marca o ritmo da... Então, a gente, se a gente faz a cantoria, a gente tem que bater o bastão no ritmo da cantoria. Ô, o senhor Manuel, como é que será que o seu pai aprendeu? Porque ele viu os outros, né? Como é que foi que ele aprendeu os passos? Então, o meu pai, ele aprendeu, quer dizer, o cunhado dele que viu em outro lugar. E trouxe? É, e viu, mas também nunca tinha dançado, quer dizer, que esse que... Mas então ele interpretou do jeito que ele viu lá. Isso, é, então ele interpretou do jeito que ele viu, né? Então é ele que... É, criou em cima disso. Que criou os passos e os versos, né? As cantorias, né? Tudo ele, os versos também? Tem muitos versos aí, foi eu que fiz. Que o senhor que fez? É, tem bastante aí, foi eu que fiz. Ô, seu Manuel, então, eu vou pedir então pro senhor cantar um, que o senhor gosta mais, que o senhor fica mais... Então, aí é um verso que eu canto em todas as aposentações que eu faço. É assim... Santa Cruz é a cruz bendita onde Jesus fez a morada. Onde está o vinho, o cálice vento, está a hostia consagrada. É da minha autoria isso aí. Ô, seu Manuel, que hora que o senhor compõe? É assim, vem do nada pronta na sua cabeça ou o senhor fica acertando ela? Não, a gente vem do pensamento aí da gente fazer um verso aí, a gente pega a caneta e um caderno e... E a gente vai pensando ali, escrevendo e depois a gente faz a música. Depois que faz a música? Isso, é. Primeiro que faz o verso? Primeiro a gente faz as letras e depois a gente vai estudando ali, cantando ali, ver o ritmo que dá certo. E o senhor lembra sempre que teve uniforme ou no começo era com a roupa comum? Não, no primeiro era roupa normal. Normal. Veio um do agô, outro do outro, não tinha uniforme. E tudo de pé no chão também. Era pé no chão? Tudo de pé no chão. Então quando batia o pé era, bateu o pé no chão mesmo? É, era descalço. Descalço. Já havia algum que estava com o carçado e ainda tirava o carçado do pé para... Para ficar igual aos outros. É, para ficar igual aos outros. Então, aí a gente começou a usar uniforme aqui quando formou o grupo. O senhor Manuel, como é que começa assim? Tem uma abertura que é sempre igual? Era esse verso que o senhor cantou? É isso ou não? Não, a gente tem... Sempre o primeiro verso que eu canto, mas esse era o meu pai que já cantava. Então sempre o início eu canto esse verso. Senhora de Aparecida, o seu manto é cor de anil. Ela é rainha dos anjos, padroeira do Brasil. Senhora de Aparecida, o seu manto é cor de anil. Ela é rainha dos anjos, padroeira do Brasil. Senhora de Aparecida, o seu manto é cor de anil. Ela é rainha dos anjos, padroeira do Brasil. Então, esse verso eu canto ali na abertura. Na abertura. O senhor não agradece o dono da festa, o festeiro, não? Não tem isso? Igual na São Gonçalo eles costumam fazer isso, né? Não, a gente... Cantado eu estou pensando, né? Isso, agradece sim. Por exemplo, se a gente... Se pôr um almoço, então a gente almoça ali, e a gente dança depois do almoço, a gente canta agradecendo o almoço. Ah, depois que comeu que agradece. É. Você canta agradecendo o almoço. Entendi. Tá bom. Mas vocês improvisam, o senhor improvisa o verso também de vez em quando, não? Improviso. Improviso também. Seu Manoel, o que o senhor acha? Tá acabando mesmo essas coisas, ou só tá meio adormecida? Olha, eu acho que tá meio acabando mesmo, porque de primeiro o povo incentivava mais isso aí. Uhum. Né? Hoje em dia, os jovens... Tá difícil, porque... Né? Eles se envolveram tanto com o celular ou coisas, eles querem usar outras coisas e não querem acompanhar a gente não. Isso tem vergonha, será? Então... Ou fogem mesmo, não quer saber? Não, acho que não é que tem vergonha. Já vem algumas até começam, mas depois já não vem mais. Não vem mais. Aqui mesmo vizinho, aqui perto da gruta, veio dois meninos que ensaiaram, veio por três e veio, ensaiaram muito bem. Só que não voltaram mais, disse que não vai vir mais. É. O senhor já teve pessoa de outra religião que veio dançar Moçambique? Não? Já aconteceu ou não? Já. É. Já... Até já entrou gente que era evangelho no grupo. Ah, é? E daí? Normal. Normal, é. Era gente... Mas não é criança não, né? Não, não. Adulto. Adulto, é. Que interessante, né? E aí cantava com a Nossa Senhora também, sem problema. É. Eu acho interessante essas misturas, né? É. Então tá bom. Vamos esperar ver se o Cristóvão aparece aí. Mais um pouquinho. E aí aqui é um... Ah, vamos falar daqui, né? É. Então, aí aqui é um espaço que o Cristóvão, né, cedeu pra mim aqui fazer os ensaios e pra mim foi muito bom. Porque... Já tá ensaiando aqui? Tô ensaiando aqui. Uhum. Porque na prefeitura, pra mim ensaiar lá, quer dizer que... Burocracia. Isso. Eu tenho que estar fazendo requerimento umas duas semanas antes. Uhum. Eu tenho que estar fazendo requerimento. Então, é... A gente tem que estar... É um desgaste, né? Isso. Tirando cópia de documento. Então, é complicado. A gente fazia requerimento e chegava o dia de a gente vir e fazer ensaio. Mas bem, não parecia ninguém pra abrir o salão pra gente. Nossa. É. Era complicado. Aí é ruim. Agora, aqui não. Aqui, o Cristóvão deu a chave na minha mão. Então, é... Nossa, que legal. É. Eu tenho a chave aqui. Então, chega de domingo, eu venho aqui e eu mesmo abro o portão lá, abro a casa aqui. Uhum. E faço o ensaio, então, aqui tá... Tá no céu. Não. Tranquilo. No... Ô, seu Manoel, é muito bom o senhor falar isso. Porque eu acredito nessas coisas mesmo. A gente tem que se organizar. Isso. Independente do poder público. E não ficar pedindo esmola pra eles, não. Então. Vamos fazer nós. Isso é importante pra nós. Por devoção, por que seja, né? É. Isso. Vamos fazer, é. Ô, seu Manoel, o que que o senhor faz hoje da vida? Qual é o seu trabalho hoje? Então, hoje eu sou aposentado, não tô trabalhando mais, não. O senhor tá com quantos anos? Vou fazer setenta agora, dia primeiro de dezembro. Então, o senhor é empatado com o seu Nardo, porque o seu Nardo faz amanhã e o seu faz é primeiro de dezembro, ó. É, primeiro de dezembro. Olha só. Que legal. vocês tão um, quase um junto com o outro aí, né? Isso. Ainda tô com esperança de dançar bastante, né? Ah, que bom. É isso aí. Seu Manoel, obrigado, então. Foi muito bom conversar com o senhor até dia 14, então. Até dia 14, se Deus quiser. Pronto. Chegou o culpado dessa coisa toda, seu Cristóvão. Boa tarde, Chico. Boa tarde. Nós tava te esperando pra você contar um pouquinho o que que é isso aqui. E aproveitar, né, pra quem vê esse vídeo antes do dia 14 de novembro de 2021, que vai acontecer um evento de inauguração aqui, né? Isso, Chico. Olha, agradecer as pessoas que estão acreditando nesse projeto, porque se as pessoas não acreditam, as coisas não acontecem. É uma iniciativa particular, né? Apoiada por vários amigos de várias cidades. E o que vai acontecer dia 14? Não é a inauguração oficial do espaço. É a inauguração de uma obra de arte, de um painel, né? Que ele foi feito pelo artista plástico Edson Braga e a Cristina Cursino César, né? O painel chamado Travessia do Rio Paraíba do Sul. Que eu já firmei lá. Exatamente. Então, esse evento é justamente isso. E ele vai... Esse evento, ele marca o início das atividades. Nós não precisamos oficializar, fazer uma coisa oficial, depender de agenda de quem quer que seja importante. Não, nós queremos começar. O Sr. Manuel já tá fazendo treino dele aqui há mais de um mês. O... Como é que chama? O Sr. Nardo. O Sr. Nardo já tá com a tropa de burro dele aqui, já tá usando. E nós queremos já trazer algumas exposições pra cá. Então, as pessoas... Eu até peço pras pessoas que é um café comunitário. É uma inauguração. Começa às 10 horas. É jogo rápido. Agradecer à Prefeitura de Jacareí, de Parebuna, que estão colaborando na Fundação Cultural das Duas Cidades, que estão mandando as companhias de Moçambique, né? E agradecer a todas as pessoas que estão acreditando realmente que tudo isso aqui é possível. Então, se você tem a oportunidade de vir, venha assistir e venha participar. E quem quiser colaborar, pode colaborar sim. Nós estamos pedindo que se você puder colaborar, nós vamos agradecer muito porque vai poder viabilizar tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Como que as pessoas podem colaborar, Cristóvão? Olha, nós estamos... Nós vamos entrar numa segunda fase da obra. Então, mas vamos explicar. Nós estamos aqui praticamente no centro da cidade de Monteiro Lobato, né? De Monteiro Lobato, exatamente. Um espaço que vocês podem ver aqui em volta é praticamente rural, né? É uma área... Apesar de estar dentro de uma área urbana, tá entendendo? Mas ele é um espaço que você vê a vegetação... E que sobrou porque era área e não dava, né? Remanescente e não dava, exatamente. Então, nós estamos fazendo a adequação dos prédios que já existiam. E a segunda etapa, nós vamos começar a construir, que são as oficinas. Isso é de arte, a capela, né? Que é uma réplica de São Luís Paritinga e o Mercadão. Então, nós vamos usar de areia, de pedra, de tijolos, blocos, ferro, entendeu? Então, quem puder nos ajudar, nós vamos deixar o nosso endereço certinho e no dia nós vamos deixar também mandar... Pode fazer depósito, pode mandar material. O que for de ajuda é de bom grade e é bem-vindo. E nós falamos, olha, nós precisamos que uma obra para ter... Ela tem que ser apropriada pela comunidade. A comunidade deve participar, entendeu? Comunidade do Vale Paraíba, Comunidade do Brasil, quem quiser ajudar a gente. É uma experiência isso aqui. É interessante... Eu vou, Chico, alongar só um espaçozinho. Seguinte... Em 1900... Em 2006, na cidade de Nova Iorque, tem um estudo sobre ocupação de áreas, áreas urbanas, né? Junto com a Prefeitura de Nova Iorque e as iniciativas privadas. Isso é um estudo de 2006, entendeu? E que eles estão aplicando lá. Em São Paulo estão tentando fazer o quê? Passar a administração do Parque do Ibirapuera, em São José o Parque da Cidade. Aqui é um processo que já está em andamento. A iniciativa particular já está fazendo um espaço de uso público. Então, vamos se apropriar dessa experiência. Já tem estudos acadêmicos sobre a importância disso. E nós só estamos colocando em prática uma coisa que nós discutimos há 30 anos atrás. Que é uma coisa que se chama melhoria da comunidade. Então, você cansou de esperar o poder público e falou, deixa eu resolver isso. Mais ou menos? É tipo assim, nós precisamos do poder público, nós vamos interagir com o poder público, mas ele é lento por causa da burocracia. Existem outras prioridades para o governo. O governo não coloca a cultura e a educação como primeiro plano. E nós, como cidadãos, nós temos consciência que isso precisa. Eles têm obrigação. E nós temos consciência que precisa ser feito isso. É meio diferente, né? É meio diferente. Então, não quero que ninguém leve nada mal para nenhum outro campo. Porque tudo isso aqui é um processo colaborativo. É muito trabalho, entendeu? É muita gente querendo ajudar. É muita gente boa. É muito bons sentimentos, entendeu? Então, para você chegar a propor de fazer um café comunitário, você tem que ter coragem, viu Chico? Tem que ter coragem. É um convite aberto. Pode aparecer 100 pessoas, 50 pessoas. Pode aparecer mil. E que todo mundo traga as coisas. Todo mundo traga o seu bolachinho, o seu bolo. E vai ser todo mundo bem-vindo. Entendeu? Agora eu vou pedir para que não reparem que nós estamos em construção. Pelo amor de Deus. Não reparem nas coisas. As coisas vão ser simples. Amarra aqui. A coisinha é velha. Aí é velha. A porta é velha. É velha. A janela foi usada. Nós recuperamos tudo. É tudo assim. A telha é usada também. Não tem importância, gente. O que importa é o espírito da coisa. O estilo de colaboração. Entendeu? E ficar à vontade para fazer as suas críticas construtivas. Não deixe de fazer críticas não, mas construtivas. Pelo amor de Deus. O Cristóvão, minha experiência é assim. Depois que a coisa já está pronta, já está tudo confortável e instalado. A gente tem saudade da precariedade. E é quando a gente está mais engajado, né? Eu sou assim, pelo menos. O Chico, a pessoa fala que eu tenho saudade da época que eu não tinha e tinha que brigar, né? Não é? É, mas tem um sentimento assim, né? Tem uns pensamentos árabes que o pai lutou para ter o que que é. O filho anda de limusine e de Mercedes. A preocupação são com as próximas gerações. Será que eles vão ter? Porque se você não preservar... O Brigadeiro Frazão falava isso. O povo que não preserva a sua cultura está fadado a deixar de existir ao fracasso. Isso é o pensamento de um grande brasileiro que é o Brigadeiro Pedro Frazão de Medeiros. Esse é um grande ensinamento que o Brigadeiro Frazão me deixou. Pois é. É isso aí, Chico. Bom, isso é profundo. O Cristóvão, eu sou uma pessoa prática. O seu Manuel está usando o espaço aqui para fazer os ensaios de Moçambique. O seu Nardo está usando o pasto. Existe possibilidade de outras pessoas usarem isso aqui para atividades culturais? Claro. Como você fala? Eu estou procurando gente na área de meio ambiente. Pronto. Para fazer aulas práticas na área de meio ambiente. Entendeu? As oficinas que nós vamos construir para o ano que vem, que é esse que eu estou pedindo ajuda, são 25 salas. São salas pequenas de três metros e meio por cinco. Mas são salas de oficinas. É de tudo isso aí. Tá, mas nesse momento... Ainda tem coisa. Se você quiser vir fazer aula de... Trazer curso de costura, de bordado, de pintura... Ah, o espaço está aberto. O espaço está aberto para todo mundo. Gente, olha gente, não seja por falta de espaço. Não seja por falta de espaço. Se a pessoa quiser vir aqui, fazer conversa comunitária, como tem lá uma psicóloga, um médico, olha, eu quero reunir a comunidade para dar uma aula sobre isso, falar sobre depressão, pode vir aqui. O espaço está aberto, gente. Cristóvão, parabéns. É nisso que eu acredito. Chico, a gente se conhece já há alguns 20 anos, certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Entendeu? Então, aquilo que nós não conseguimos colocar em prática ao longo do tempo, em vários projetos, a oportunidade é fazer isso aqui. E que a gente receba boas pessoas que queiram também realizar seus projetos aqui. Isso aí. É um espaço de oportunidade, gente. Monteiro Lobato, Monteiro Lobato, Monteiro Lobato, certo? É a literatura, é a cultura, é a educação. No fundo, no fundo, é a educação do nosso povo que nós temos que cuidar. Se quiser alguma coisa melhor amanhã, meu, faça hoje. Se não, não tem jeito. É isso aí. Obrigado. Um abraço. Tchau, Chico. Jóia. Fica o camarada na roda. Espero não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto